O Chaveco Sabelinha dizia, e ninguém mais! Hum, então tá! O Cebolinha pegou o coelhinho da Mônica hoje cedo e a Bintusa pensou que tinha sido o Cascão e bateu nele! O quê? Então foi isso? Calma, Cascão! Pepe, o coelho está em nossas mãos! E quem está lá fora provou que é realmente o Chaveco! É, abre aí! Eu também quero dar os nós na orelha desse coelho encartido! Beleza, espela aí! Por acaso tem alguma coisa atrás de mim, né? Porra, tem coelho daquela ridícula pra todo mundo! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Aaaaaaah!